Música Olha o solinho debochado aí, ó Equipe 9 gravações Nós falando pra geral, porque eu rio assim Diz que eu não dou muito jeito, o que paga é me abolindo, porra Se eu te incomodo, então diga o celular Nós pode até ser liso, mas nós é a minuxa Se não gosto da minha cara, do meu jeito é bochado Se tô muito, olha como eu tô preocupado Eita porra É no bacinho debochado É no bacinho debochado Tão espalhando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não dou muito jeito, o que paga é me abolindo, porra Se eu te incomodo, então diga o celular Nós pode até ser liso, mas nós é a minuxa Se não gosto de mim, do meu jeito é bochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado Chamando É no bacinho debochado Mas vai lá pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não dou muito jeito, o que paga é me abolindo, porra Se eu te incomodo, então diga o celular Nós pode até ser liso, mas nós é a minuxa Se não gosto do meu jeito é bochado Me desculpe, se eu tô preocupado É no bacinho debochado É no bacinho debochado Quem gostou? A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Sobre nós dois Que eu passo até poder Fazer a dor Fazer a dor Lá na rádio E na delívia E aí cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta atrás do salto Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta atrás do salto Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo Que eu passo até Ele é fazer raiva E o verá fazer amor A minha cama dovia pelada E na delívia e cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta atrás do salto Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo Pegue com ele e você tenta comigo Se a gente senta bagunçada de mim Porque ele não aguenta Sabe que o vídeo até eu tava é diferente Deixa a marca na tua boca e o teu corpo Tchau, tchau, tchau Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor liberdade Eu tô com saudade Eu apoio você também tá Eu conheço de longe esse lugar Eu não me importo em dizer O desejo que eu dou de você O meu golinho É tua sentada Então sentada Então sentada O meu golinho É tua sentada Então sentada Então sentada Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor liberdade Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Eu conheço de longe esse lugar Para me importo em dizer O desejo que eu dou de você O meu golinho O meu golinho Que é tua sentada É tua sentada É tão sentada É tão sentada O meu golinho Que é tua sentada É tua sentada É tão 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 sentada É辞enda É tão sentada Ele sabe de repente Se inscreva no canal 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 Vamos juntos Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí